Olá, Zanir. Olá, ouvintes da Ativa FM. Um bom finalzinho de manhã, um bom início de tarde para você aí ligado na Ativa FM, que está sempre acompanhando aqui o Ponto de Vista, esse comentário diário em que eu trago aqui uma análise de alguns fatos que estão aí no noticiário, seja no noticiário local, regional, estadual, nacional ou até mesmo internacional. Não é fácil separar todos os dias aqui um único assunto para tratar aqui no Ponto de Vista, diante de tantas coisas relevantes que acontecem todos os dias e tanta coisa que merecem atenção, merecem ser comentadas. Bom, eu estava aqui nessa manhã de terça-feira, 22 de agosto, procurando no noticiário o que falar hoje, um assunto que eu pudesse falar aqui no Ponto de Vista de hoje. Uma notícia que eu dei agora pela manhã na Rádio Sucesso, aqui em Divinópolis, é a seguinte, 638 quilos de maconha foram apreendidos durante a tarde de ontem na BR-262, no município de Florestal. Mas por que eu estou falando de Florestal? Já já você vai entender. Segundo as informações enviadas pela Polícia Rodoviária Federal, uma carreta, aparentemente sem carga, a carreta estava vazia praticamente, olhava para a carreta e não via nada, a carreta estava vazia. Durante a fiscalização dessa carreta, o motorista demonstrou nervosismo e deu informações contraditórias sobre a rota que ele traçava, sobre o itinerário, sobre o destino. E por causa desse nervosismo apresentado pelo motorista, os policiais resolveram fazer uma busca minuciosa na carreta usando até cães farejadores. Os cachorros identificaram um compartimento oculto que escondia uma grande quantidade de tabletes de maconha. Ao ser identificada a droga e ao ser perguntado sobre ela, o motorista confessou que era o responsável pelo entorpecente e disse que saiu na sexta-feira da cidade de Paranhos, no Mato Grosso do Sul, onde ele mora, e que o destino final seria Belo Horizonte. Ele não soube informar o local e nem para quem entregaria a droga. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao motorista. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Betim. Então, repetindo, minha gente, o total de droga que os cães encontraram na carreta, a carreta estava aparentemente sem carga, ou seja, essa carga de 638 quilos de maconha estava escondida em um compartimento oculto. Foi preciso que a polícia usasse cães farejadores para conseguir localizar a droga, porque olhando para a carreta não dava para ver, estava muito bem escondido. 638 quilos de maconha. Isso é o que a Polícia Rodoviária Federal achou parando uma carreta. E mesmo assim achou, porque o motorista demonstrou sinais de insegurança, ele demonstrou medo, ele não estava visivelmente seguro naquela abordagem. Agora, imagina o que a Polícia Rodoviária Federal acharia todos os dias, se todos os dias montasse operações em pontos estratégicos das rodovias. O mesmo vale para a Polícia Rodoviária Estadual também, e submeter-se cada veículo, cada uma das carretas, cada um dos caminhões, cada veículo de carga que passasse ao faro apurado dos cães farejadores. O problema é que não fazem essas ações, não fazem operações como essa. Acham por acaso, como é o caso aqui dessa ocorrência, que acharam por acaso. Agora, se colocassem cada dia num lugar diferente, para os motoristas não saberem ao certo onde estaria ocorrendo a fiscalização, se todos os dias houvesse esse tipo de abordagem, esse tipo de barreira de fiscalização usando cães, em diferentes pontos das rodovias federais ou estaduais, todos os dias, se tivesse, muitos veículos carregados com drogas seriam abordados e muitos traficantes, muitas pessoas que trabalham para o tráfico, que fazem o transporte de grandes quantidades de drogas que abastecem os morros, abastecem favelas e tiram a vida e contribuem para tirar a vida de muita gente que trabalha no crime. Imagina o tamanho do prejuízo que essas operações, se acontecessem todos os dias, dariam para o tráfico de drogas. Imagina o que ia ter de carreta nos acostamentos desse Brasil e de motoristas no camburão das viaturas. Ia precisar construir mais acostamentos, sem dúvida, e comprar mais camburões também para os locais dessas operações. É isso aí, minha gente. Esse foi o Ponto de Vista de hoje, amanhã eu volto com mais um assunto em pauta aqui na Rádio Ativa FM. A você que me acompanha todos os dias, a você que está me acompanhando hoje, meu muito obrigado, um abraço e até amanhã.